Na frente, Jandir foi levando e centrou na área. O zagueiro Celso tentou tirar e chutou contra. Fluminense 1, Vasco 0. O Vasco empatou nesta falta cobrada por Roberto, que colocou no ângulo. A bola ainda tocou nas costas do goleiro Paulo Vítor. 1 a 1. Vasco na frente, Roberto domina na cabeça. Vai no fundo, dribla Maurão e rola suave para Dudu colocar no canto. A bola ainda bate na baliza antes de entrar. Vasco 2 a 1. Heraldo tenta enfeitar e perde a bola para Pedrinho Gaúcho, que é deslocado por Maurão já na grande área. Pênalti. Roberto agora com 498 gols, colocou no canto. Vasco 3 a 1. Uma jogada confusa na direita. Aldo é derrubado por Hernani quase na linha de fundo. Pênalti marca o juiz. A Mauri bateu no cantinho. Final, Vasco líder do campeonato junto com o Campo Grande. Três.